Mas o importante é o que importa e eu tô laranjão, por causa do fogo, olha isso. E, bom, vamos continuar então, gente. De onde eu parei, tinha um boss aqui, fogueteiro safado. Mas, ficou tudo bem, ficou tudo bem, né? Eu acho. E, nossa, eu consegui dar um pontão natural ali, é porque eu não tava prestando atenção, tá ligado? Caralho, acho que esse é o segredo, velho. Esse é o segredo, né, gente? É normal esse flash de luz na tela? Ah, tá dando umas piscadas nas resoluções abaixo da fonte. Se você colocar 1080 aí, fica normal. Aliás, se alguém souber alguma coisa, mano, referente a isso, não é nada do modo jogo lá do Windows. Isso eu acho que é mais pra quem assiste. Cara, eu não consigo encontrar uma solução pra esse negócio, cara. Sério não, velho? Não consigo, velho. Tá dando um... Ah, o Heitor me explicou meio por cima, mas o que ele falou lá, não sei se eu entendi direito. Mas não se aplica o meu caso, não. Aí, eu sei lá, velho. O que ele falou lá, eu não tenho essa opção pra mexer. Cara, acho que eu tinha um anel, agora que eu vi ali, negócio de magma, acho que eu tinha um anel que dá a proteção maior contra fogo, né? Causa dano de externação e fogo adicionais. Tá, isso aí é outra coisa. Um anel contendo uma goma de magma, aumenta a tolerância em senha. Ah, acho que não tinha não, na verdade. Mas agora tem. Uma coisa que eu tô pensando aqui, velho. Acho que eu vou colocar o de recuperar... Estamina ali, vigor, sei lá como que chama o negócio dele. E vamos, vamos lá, vamos seguir. Firme e mole no jogo, né? Que é um jogo que eu até falei pra galera agora, antes de começar aqui a gravar, que, pô, tá ruim, mas tá bom. Obrigadão, sentimento misto aí. Esse jogo, tá ligado? Ih, opa. Ai, droga. Tá, belezinha. Mas, vamos lá, né? Cara, isso aqui tá com uma cara, né? De vir alguma coisa rolando ali, bem grande e me matar, né, velho? Uma trap. Oi, mei. Vamos estar finalmente em casa. Hoje foi o último dia, né? PGS. Mangual dos cultistas de fogo. Tinha que ser, né? Cultista safado. Pra usar mangual, né, velho? Provavelmente eu não posso usar. Esse Marcelo aqui da agonia, ele dá castigo, é isso? Ah, dá poder divino. É. Ah, que interessante. O Marcelinho aqui. Cuidado aí, que eu vim, né? A lanterna quer dizer algo. Tem que ser um negócio aqui pra sair do umbral, né? Tem um caminho escondidinho aqui. Ah, ali não dá pra pular, né, gente? Ah, eu lembrei, gente. Tô muito orgulhoso de mim. Ah, não. Não, 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 não. Ah, não. Como que eu sei que tá enchendo a barrinha de, seja lá o que for, o status negativo no inimigo, velho? Ah, Ruanz, fala aí. Fala aí, é só... Nem você esperava, né? Caraca, velho. Eu lembrei da lanterna, velho. Tô muito orgulhoso de mim mesmo. É... Pode continuar dormindo. Ah, abriu um atalho aqui. Acho que é pra isso mesmo, só. Tô conversando bastante com o Kizuna. Convenceu ele de ficar... Jogar os Yakuza, homem. Nossa, sabe o que eu senti falta agora? Daquele... Aquela cordinha do Lies of P, velho. De puxar o inimigo, velho. Ô, louco, cara. Ia ser top demais. Mas eu tenho agora, né? Coisa pra atacar aqui, ó. Sininho aqui. O mais forte era o R1. R1. R2. R1. 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 A lanterna puxa também. Mano. Será que eu esqueci? E olha que eu usei bastante isso, né? De jogar o... O Dito Cujo pra fora, né? Usei bastante no primeiro, segundo episódio, tá vendo? Porra, mano. Foda. Foda. Mas é verdade. Podia ter jogado a alma dele lá, né? Aí ele vai aí junto com a alma. Pô, aí é foda mesmo, né, mim? Vai pra fazer a Millennium Tower lá? Aí até dá pra entender, velho. Pelo amor. Ui! Caralho, quase tomei um abracinho caloroso aqui, velho. Literalmente. Boa noite. Ai, caralho. Nossa, que combo. Hum, quase, 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 quase que eu me dei mal. O, é que eu for? Podia curar mais, né? Ó Hum Hum, o que é? Aqui vai ter armadilha Vai coisar coisa, coisando aqui, rolando Não? Ai, velho, aquele bichinho ali é sapeca Poxa, muito tiro Eita, porra, morri Tocou Hihihi, parryzinho Tá top o joguinho ou não? Ternando convertido Mimic desse jogo é cruel? Ó, cara Teve uma área ali que tinha um Cai pelo menos uns quatro Na mesma área Ficou muito legal, não Tchau Ops, será que no PC teve melhorias no game por certa informação, não sei. Parece que no PC está menos pior, mas há quem diga que no console está menos pior. Pior que esse jogo está meio dividido, cara, as opiniões. Tem gente que está achando super top no console, no PS5. Caralho, não é possível, o pessoal está jogando um jogo diferente de mim mesmo. Parece que o meu PS5 é mais fraco. Aí tem gente falando que no PC está horrível, tem gente falando que no PC está bom. Então sei lá, tem de tudo quanto é tipo, opinião. O Unanimal acho que aqui no Series S, sem um patch lá que não saiu no lançamento, está tudo cagado mesmo. Olha o Nick aí, me disse, me disse que deu o zoom, olha. Tamo junto, velho. Cara, eu acho que nem sei se teve atualização, acho que para mim está, né. Depende do referencial, você está acostumado com a qualidade do PC, no console está feio. A pior é que eu estou jogando mais no console, justamente porque no PC os últimos jogos deu muito problema, né, de otimização e tal. Aí eu sei lá, né, velho. Ai, cacete. Nossa, está movimentado ali embaixo, hein. Galera, muito frenética lá. É, no PC é mais comum ter divergência, né. Agora no console que é estranho, né. Galera falando, desce, mas desce isso mesmo. A gente só joga no console. Ai, meu Deus do céu. Deve estar achando de boa, né. Sei lá. Meu pai amado. Caralho, quanto capetinha. Olha isso, eles não param quieto, velho. Como eu tenho que acertar? Ah, já era, morri. Mano, o que é isso, cara? Não tem vigor para acompanhar isso aqui, velho. Nossa senhora, quanto bicho, velho. Pior que aqui eu tenho que vir no umbral, né. Ah, estava ali em cima para atirar do umbral, velho. E aí, Teres, boa noite. Caraca, mano. Não consigo acupar os bichos, velho. Deus. Ai, caralho. Já tem que ir mesmo. Ai, caralho. Não consigo acupar os bichos. Ai, caralho. Não consigo acupar os bichos. Ai, caralho. São bichos. Acho que nem foi pra... Ah não, foi sim. Que esse maldito... Ah, pô, não tem como avançar aqui. Fala sério, tem que ir ali com aqueles bichos desgraçados. Tá, beleza. Meio que tá ruxando o jogo com tanto lançamento em cima do outro. Cara, que que te fez passar essa impressão, velho? Peraí, eu tô jogando normal que eu jogo esse tipo de jogo aqui. Ainda tô fazendo boss opcional, tá ligado? Tentando explorar o máximo que dá. Tipo, não sei que vai ter parte que... Vai ficar pra trás na primeira vez, né? Não sei jeito. Jogando normal, velho. Tirando a parte do panto que eu queria sair o mais rápido possível de lá. Jogando normal. Meu Deus. Mas assim, também não tô fazendo questão de explorar cada milímetro não, tá ligado? Mas eu tô jogando normal, normal, tá ligado? Mas só o panto mesmo que eu queria sair de lá assim, mano, pra um, tá ligado? Puta que pariu, velho. O lugar lixo da preula. Tem muito aqui, ó. Ali, errosinho. Tinha bastante inimigo mesmo. Ai, ai. Esse boneco, ele parece que anda meio doido, né? Tá, pra onde que eu vou aqui, velho? Descer por aqui, será? Ué. Acho que o meu objetivo é chegar ali, né? Se pá. Mas talvez não por baixo. É... Ah, tem uma porta aqui. É, mas... Galeria sem sol. Se tiver que comprar, me lembra... Ô, caralho. Quase tomei no cu. Acho que aqui não é não, velho. É... Fudeu. Não sei pra onde eu tenho que ir. Mas uma coisa que eu tava até falando com a galera, esse jogo aqui não favorece muito quem gosta de explorar, não, cara. Porque... Tipo, às vezes você passa um pouquinho correndo no lugar, você quer dar uma olhada... Ah, tipo, deixa eu ir ali rapidão só pra ver o que que tem, tá? Aí, do nada, você junta 20 malucos nas suas costas, velho. Eu nem tô zoando, velho. Se for num brawl então, nossa senhora. Às vezes você não consegue, tipo... Ah... Ah, pô, tem mais coisa aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só dar uma olhada ali, tá ligado? Aí, porra. Maior rolê, tá ligado? Tanto de bicho que vem. Eu acho que se eu vim aqui embaixo dá bom. Sai quicando, velho. É, mano. Boa noite. É, então. No umbral é pior ainda, né? Que começa a... A brotar mais bichinho do além, né? Você acha, pô... Não, aqui agora tá sussa. Deixa eu... Ué. Ué. Arrumaram o fogo, mano. Será que teve atualização? Eu não percebi porque... Acho que atualiza sozinho. Acho que arrumaram, velho. Lembra que tava só os quadradinhos, velho? Não estamos mais contando mortes? Ué. Por quê? Porque perderam as contas? Ih, mano. É que eu acho que não percebe, né? Que eu tô aqui. Dá pra atravessar. Eu vou te falar, nunca tive problema com pulo no celular, mas nesse tá complicado. Ah, eu sempre pulo com... Problema com pulo em todos os jogos. Então... Esse aqui é só mais um. Ai, ai. Né? Mario pra mim é um jogo Souls-like, velho. Por isso que o Mario Wonder lá, eu só vou jogar em off mesmo. E é nóis. Caralho. Caralho. Onde que saia daqui mesmo? Caralho. 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 Vai inflar um monte de... 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 Morte, pô. Mas que o Hanzo, ele pensou, não. Vou voltar com um negócio de morte. Vai ser top. Vou contar até em VOD. Mas não contava que o jogo fosse chato. No caso pra ele aí, né? Ai, ai, ai. Não, pô. Vou contar até em VOD, mano. Vai aí. Acho que não, né? Vou dizer que eu não fico triste não, velho. Porra, de contar a morte, velho. Oxi. Contar a vitória, ninguém quer, né? Vê aí, quando passa aí uma dificuldade, não tem um aí que fala, nossa, top, hein, mano. Muito bom. Vou contar aqui, ó. Vou até mandar um pix. Ó. E aí, Agatha. Tudo bom? Bom dia. Bem-vinda de volta. Ai, ai. Adorei fazer isso. Nossa senhora. Caralho, velho. Adorei. Cara, nem sei quantas horas de jogo eu tiro naquele jogo lá. Pelo amor de Deus, velho. Caindo VOD pra contar a morte. Tem que ser maluco. Pelo amor de Deus, não. Ufa. Eu achei que ontem tu ia dropar o jogo. Cara, é difícil eu dropar jogo assim. Estão ligados. Dropa alguns. Mas tem que ser muito ruim. Sei lá. Ou as vezes é bom, mas eu não gostei nem um pouco. Caralho. Esse aqui, ele é ruim. Ruim. Assim, ele é ruim. Mas é bom. Mas é ruim. Mas eu ainda tenho esperança. Não! Ufa. Ainda bem que caí aqui. É, não é tão ruim assim a ponto de largar de vez, tá ligado? Tipo, não sei. Souls-like é mais difícil de eu dropar, velho. Assim, porque eu fico pensando. Vamos ver, né? Eu tenho aquele Steel Rising lá, velho. Que é todo mal ou menos lá. Acho que o único Souls-like assim que eu dropei, que eu consigo lembrar mesmo, acho que foi o The Surge 2. Eu gostei do 1. Mas aí o 2 foi tão... Sei lá, velho. Pareceu um Ctrl-C, Ctrl-V. Sem graça pra caramba, tá ligado? Aí fiquei com preguiça de jogar, eu acho. Fiquei com preguiça de jogar o The Surge 2, velho. Ah, sei lá. Não é. Tô afim, não. Pior que tem outro negócio pra puxar aqui. Vamos lá, gente. Tem que pular aqui, né? Uh! Caralho, velho. Ué... Não consigo pular ali. Será que dá pra puxar mais? É que é foda porque às vezes eu não sei se é pra pular e eu penso, ah, eu sou ruim não consigo pular, tá ligado? Aí... Ah, eu já morro... Eu tava num brau, velho. Puta merda, na verdade. Caralho. É... Eu vou... Eu vou mudar porque... Tipo assim, eu sou ruim pra dar pulo mesmo. Mas duas vezes... Sem não, viu? Porque às vezes eu acho que eu que tô pulando errado. Ah, velho. Ah, vamo lá. Fui! Será que aquele cara vai vir aqui? Ah não, aqui eu tenho que puxar de novo. Não acredito que ele veio atrás. Olha o machado dançando ali, que top! Tchau, otário! Tchau, otário! Eu pensei, vou explodir essas bolinhas vermelhas e matar dois dos morcegos que estão vindo. Mas não deu certo. Quase que eu caí. Tinha que vir na gente, né? Esse roxinho aí, pô. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Caralho! Mas foi bom que eu vi, acho que eu vi um negocinho ali, velho. Ah, olha lá! Não! Não tinha visto esse safado ali. Caralho, câmera! Caralho, câmera! Caralho, câmera! No, oi! Quase que a câmera me mata, velho. rapaz eu já tenho perto de coleção? teve no primeiro dia lá não sei se teve mais não oxe achei que tivesse morrido quase morri quem mata meu Deus tô tão perto podia vir logo esse roxinho oxe já tá puxado aqui puxar esse aqui ah tá isso aí não estica não ele só vem pro lado tá certo então pronto gente olha que frase legal né que não diria ser né normalizado mas é ó patch day one é normal pois é né não diria né não diria ser normal meu Deus já perdi todo meu cinza ali ah cara aqui tinha uma merda preciso sair daqui não tem maluquinha tirando coisinha de algum lugar que a gente não consegue acessar facilmente cara é uma tristeza né olha isso fila amor de Deus pensando né hoje em dia os desenvolvedores estariam é tipo é lógico né que antigamente as variáveis assim nos jogos mais antigos é bem bem menores né mas caraca é que antigamente se você não lançasse o negócio redondo já já era né tinha que lançar lá uma versão plus com alguma coisinha extra pra corrigir os problemas tá ligado não sei as coisas roubadas que tinha nos jogos de luta ficavam e é isso aí tá ligado a não ser que você comprasse o Street Fighter X Plus não sei o que tá ligado tem que ficar com aquela versão cagada lá foda pelo menos hoje dá pra atualizar né pela internet chapéu da plebe olha ele geralmente esses patch vinha com alguma edição Definitive Edition não não era esses nomes que usavam antigamente né mas Street Fighter tinha muito isso né Street Fighter 2 Turbo Street Fighter Turbo X Hadouken tá ligado geralmente era pra consertar os erros assim balancear o jogo né já que a Capcom se afundou muito uma certa época antes dela ter a glória né no retorno dela foi muito por causa disso né acho que no Street Fighter 4 na era que já dá pra fazer essas correções via internet tudo mais eles ainda ficavam lançando Arcade Edition não sei o que Edition Street Fighter 4 Arcade Volkswagen tá ligado e sem falar no monte de boneco tirar dá pra DLC né aí rapaz aquela ali foi foi foda pra aquela época cara tô achando que aquilo tudo ali armadilha o mina terrestre hum a classe de burguês pegando chapéu da plega claro demonstração do capitão então colocar essa roupa aqui e falar que só da galera né pô não caga essa galera nasceu rica né eu não tenho noção nenhuma de nada assim do povo mesmo sempre fui assim bem ativo conversava com todo mundo no avião sou do povo avião ai velho namorão ai mano isso aqui vai dar merda velho não vai vir nada rolando pra cá não né eita porra mas aqui nem tinha caralho mas era armadilha mesmo o que que eu acho que eu vou mais um bicho atrás de coisa de madeira nossa senhora criatividade dos desenvolvedores desse jogo aqui me deixa até emocionado velho os bichos todos escondidos nesse jogo pô caralho mano acho que quem fez o posicionamento dos bichos nesse jogo falou hahaha isso aqui vai ser minha maior vigarice tipo tipo design dos boss no lies of p né a nossa cara vou sempre colocar aqui ó uma segunda fase pra trollar os jogadores velho eles achando que acabou mas não kkkk vai ter o the final form em todo o boss eles nunca estarão preparados pra isso caralho era tipo a exceção foi quando nossa esse boss não tem segunda forma caralho porra mano não sei pra onde eu vou tô todo fodido nenhum sinal de vestígio nenhum vestígio de vestígio cara só faltou no lies of pilar uma terceira forma né aí sim aí surpreender hein ué cara não é por nada não gente mas ah tá lanterna né vou falar tô preso ai fiz coisa errada mano o que o que o que tá acontecendo o que ainda tem encosto aqui pra eu tirar primeiro ixi mano ué eu vou voltar ué eu morri direto ah o bicho acho que me tirou jogou pro brawl e depois é isso ai nossa tava falando do vestígio mas tinha um aqui né mano pelo meu deus esqueci desse vestígio tamo de boa então pra explorar essa parte é eu tô ligado isso ai quando a gente tá usando lanterninha cair no umbral é triste mano dá um que se saíram velho opa e aí brino pai brino eu queria ir naquela escadinha ali acho que não vai rolar consegui escapar da explosão caralho meu deus caralho tinha mais da metade da barra de fogo ali velho calma lá gente calma aí velho ô meu deus da onde saiu tudo isso cara pegar o item aqui vai olha isso cara ai fodeu de vez preciso de alguma magia alguma coisa em área velho deve ter umas granadas aqui outra ali né mas nossa agora tô tomando flechado das costas esse ataque correndo e girando muito bom nessas horas velho pô mas não par de pegar fogo velho já acabou minhas curas cacete velho aí o bicho atacando lá o cara não erra um tiro velho morre queimado só que não olha isso cara aí não para adivinha bicho sei lá da onde cara ah mano aí como que você vai explorar essa merda de parte velho ai cara aí vem outro maluco ah mano aí não dá cara não dá meu Deus exagero velho você dá dois passos vem quinze maluco atrás de você cara puta que pariu agora vem a porra do aniquilador né agora virou um mob normal agora vou ver o que tem aqui antes de morrer né provavelmente vou ficar preso aqui mas curas não peguei o item por isso que a galera tá com impressão de tá ruxando aqui tem hora que mano só tem pra janta tá ligado não dá pra eu ficar ali porque vai juntar um zilhão de bicho relaxa só como é que começo pô então aqui já sei lá quantas horas eu vou só aqui é esse tipo esse não pô vai piorar não esse boss ai é o mais difícil né essa área é o mais difícil sempre tipo vai indo assim até o fim do jogo nunca chega tal parte mais difícil olha isso cara olha isso mano já passou por uma parte que é do pântano do pântano é pior que isso aqui é galera tá de brincos não morri não ó já que aquelas coisinhas que a gente joga com a mão lá dando em área acho que é bom né dá pra colocar um negócio aqui mas gastar pra quê tudo um milagre que atinge em área nem precisa ser tão forte tá só pra matar esses mais bosta assim por causa achando o saco morri velho pode é bom eu acho conseguimos dar uma despistada isso aqui é que nem os bichinhos do umbral lá tá ligado fica parecendo do nada do nada literalmente tá agora dá pra gente dar uma olhada aqui mais ou menos né velho ih aquilo ali não é o suficiente um outro bicho preso ali velho os caras botaram tanto bicho pra aparecer de tanto em lugar que aí eles bugam onde eles nascem tá ligado ele tem sim alane caraca uai ai caralho tá com encosto os bagulhos esse aqui também né aquele encosto tá nossa velho como que eu vou ficar meia hora ali tentando tirar encosto com essa caralhada de gente aqui velho bom agora que esse caído acho que vai dar ai caralho ué dá pra eu agredir o encosto nossa esqueci que demora cinco séculos pra poder pegar o negócio né velho ops ah pelo menos pegou um um ou outro ali he he que lixo ah não olha quem apareceu velho ô cara não mano não tem como mano por onde que eu saio daqui cara ó o dedo de bicho num lugarzinho desse velho mano tá de sacanagem velho nossa cara ai 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 tá de sacanagem o jogo na moral não faz sentido isso não não é possível não é possível não é possível não é possível já que eu não sei só tem esse lugar pra eu ir mesmo velho nossa senhora agora deu ruim que porra e aí Juanito bom velho será que o lugar que eu tenho que ir é pra cá então mesmo cadê era pra cá eu queria matar esse cara aí mas vai vir uma horda junto vai ser foda até não vou conseguir cacete cacete tem uma escada aqui ok tá vamos seguir então pra cá ou não espera bom tem uma escada ali não é parar de contagiar cajado serrilhado acho que eu tô cercado agora acho que eu me fodi gente cara não tem como colocar aqui por tipo adquirido mais recentemente não mas é pelo visto acho que eu não posso usar só de agilidade pra caralho né e e tá e e e e e e e Hum, dá pra atravessar fogo também, gente. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Fada do Lorde Caído. Será? Será? Cara, onde que tá? Precisa de 30 de inferno. Caralho, mano. Não dá pra usar nada. 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 Cara, eu nem sei pra que lado eu fui mais. Que parte faltou lá, tu é? Quem tem essência santa. Muito bom. Um safado ali na ponte, cara. Vai me lascar demais, né? Tô até vendo. Ah, não. Acho que não tá com nenhuma arma à distância, né? Nossa, olha que bicho ali, velho. Ó, uma coisa que eu não gosto de umbral é isso aí, ó. Esses bichos não pararam de vir, velho. Não! Não! Não lembro como vem pra cá. Ahem. 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 A zoeira é o Ted ou Tito. Tô, tu, 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 tu. Tô uma escadinha ali, velho. Que eu não sei onde que... Tem que ir, velho. Pra pegar a latreia. Acho que meio que só sobrou Esse lugar aqui mesmo Das armadilhas pra descer E já se fuder logo de cara, né Opa Consegui, consegui dar o dibraldinho Cago, um que chega lá mesmo Aqui pra esquerda Nossa Aqui pra esquerda acho que não tem nada, né Ou tem Vou recuperar o lifezinho aqui Ou não, né Ah, tem um negócio pra... Eita Que porra aquela ali, véi Só parece no umbral, né Ó, o que tava fudido Acho que só ficou mais fudido Eita, porra Bicho, é duro, mano Caralho, cabeção, tá ligado Cabeção duro Tem que bater no bumbum dele Ah, pena que tem 300 milhões de bichos aqui, cara Aí fica um... Olha isso, mano Ah, o jogo tá me dando preguiça, véi Aqui ó, até legal, ó Um bicho ali, pá Mas olha isso, cara Tipo, não é nem questão de ser difícil Porque tem quantidade de bicho, tá ligado Só é irritante, tá ligado Irritante, mano Não é, tá ligado Frustrante, tá ligado Bom, mas aqui o bicho lá parece interessante, né Eu queria... Leutar uma vez pra ver Mas parece, só parece no umbral, né Tentar matar esse manu de novo Olha, você não consegue ter uma lutinha legal, né, cara Nesse jogo No meio do bagulho Ixi, apareceu, ó Porque eu vim ficar parecendo muito bicho, cara Mas eu não consigo lutar, véi Porque aí do nada Você vai tomar um ataque de algum bicho aleatório Que vai impedir o seu E aí você vai morrer, obviamente Pelo menos que eu possa matar esse aqui, véi Dropar algum item lá Sai, véi Porra, que bicho chato do cacete Peguei um machado Outro machado Nem as botas dentro Olha isso, cara Mano E nem a bicho que eu trouxe, tá ligado Nasceu aqui Eu tô preso em alguma coisa Olha isso, cara Fiquei preso nesse negocinho aqui, véi Às vezes tem tanque que parece um Harkisness Só que você não é um Kratos ou um Dante, né, mano Pra lidar com isso, tá ligado Você é um bosta Bom, eu matei aquele aniquilador lá Droga Tinha que caindo e rolando ia dar bom Que nem da outra vez Acho que tiver Se você rolar numa hora certinha ali Pra evitar o tanto Que isso aqui Ah, é o bicho que tá com meus Meu vigor ali, véi Tá roxinho, tá ligado Ih, o aniquilador volta Nossa Putz, pensei Ah, matar ele vai ficar mais tranquilo, né KKK Não Vamos colocar um bagulho aqui, tá ligado Mas não dá muita coisa não Ah, é o bicho que tá ligado Ah, é o bicho que tá ligado Meu Deus Meu Deus Meu Deus No parça dele, véi Eita porra Tomei uma polada nas costas, véi A cura que essa merda faz, véi Pesado Caldo fogo Cara, do nada, né Começa a ter muito, muito bichinha, véi Não tem fim esses bichinhos, né Eles atrapalham pra caralho Mesmo não sendo tão forte, cara Olha isso, mano Agora que tô num brown, então Nossa senhora Olha Peguei a mão dela, véi Deixa um pouco cansativo o jogo, cara Porque você não é picoso, né, mano? Que nem estaram aí os Hacking Slash, né Então Eu só tava no cume Tem que ter um chicote aqui Que você vai ir se girando pra todo lado, véi Aí sim Ha, ha, ha Tem que ter um chicote aqui 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 Vou melhorar minha arma, né, não? Esse bicho aqui tá demorando muito pra morrer, velho. Tá louco, mano. Ele não tá demorando tanto assim. Ou então, tipo, botar mais força, né, cara? Pior que... Um monte de arma, eu preciso de agilidade. Mas eu queria botar uns Radiante aí pra gente poder usar uma coisinha aqui e outra ali. Tô criando. E é, fodeu. Vai botar em força pra ter um pouquinho mais de dano e ficar pra sempre nessa arma aqui. Dá pra jogar pra lá, será? Não. Poderia atravessar as cordas, porque sim, tá vendo? Tá vendo? Isso é legal no jogo, né? Chutar os outros. Ó. Olha, peguei uma piromancia aí, ó. Bola de fuego? Será que eu coloco um bagulho aqui, velho? Não sei, não sei. Não sei lá onde... Vou colocar, velho. Foda-se. Entendi, cara. Momento de alegria no jogo é fazer isso aí, né? Cara, pior que eu acho que tá faltando bastante parte aqui, velho. Eu nem consigo olhar direito. Ok. Vambora. Pegue o jogo. Segue o jogo. Foda-se. Ah. Pera. Pera. Ah. Eu já ia pro umbral já, ô. Desgraça. Olha, ganhei a roupinha da morte, hein. E aí, Eero? Bom dia. Mano, de muito longe. Anel do sustento, opa, aí sim, vamos passar mais fome. Mano, eu contendo dente de sangue, recupera a vida ao abater inimigo. Quero. Quero. Vamos ver, né? Vai recuperar mesmo. Vamos ver, mano. Uh. Tchau. Hum, ok. Tinha um vestígio pra colocar aqui e ali é boa, certeza. Eita porra, outro bolão de carne, bom, é bausa ali né, bausa, porra mano, do lado aqui velho, eu coloquei lá longe, essa borboletinha aqui eu não, esse aqui é o que faz voltar né, mas não sei se gasta o, ficou meio claro eu acho, deixa eu ver aqui, não, nem é aquela, ah esse aqui perde, esse aqui não, pelo jeito. Esse aqui é o mariposa pra prevenir a perda de vigor ao morrer. Caramba, e é zoado né, ele vai colocando aqui se a gente pedir né cara. Nossa pera que tem que, esse lugar que eu coloquei o, pra retornar muito ruim né, muito ruim, mas pô, só tem mais dois velho, a gente tem que passar aqui, tem que tá no umbral lá, mas acho que dá pra destransformar ali, vai ter a mulher do fogo sniper, rapaz. Ai fudeu, nossa, ainda tem bicho aqui, hum hum hum, hum hum, é então vou ver se vai valer a pena, dependendo da força do boss lá né, aí talvez eu tenha que colocar lá mesmo, e torcer pra não ficar sem, eu não sei se é um item farmável, tá ligado? Ah, nem vou chutar o cara ali velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver ó. Nossa, ainda tem esse aqui né. Ih rapaz, né, vou ter que focar. Nossa, é, definitivamente. Eu vou ter que sair do umbral, subir escada com o cachorro ali, tá ligado? Não sei que eu já venha correndo no umbral né. Será que esse é o cara que eu não chutei velho? Ah, sem falar que ainda aparece o... Ai cara... Caralho, vou morrer, tá ligado? Ai 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 ai... Bicho de fogo né velho? Esse é aí, Marx Tá, não vou precisar disso aqui, né Rapaz, rapaz, achei que era um bolo de carne, mas não, é humanoide mesmo Que Odin Ah, ele tá brincando, que bonitinho Quer dizer Pô, perde puxete aí, Marx, que eu já nem lembro direito Filhote desprezado, é um PHzinho, ó Desprezado pelo PH Cadê eu? Aqui Ou então, nada, o anel, né O que é isso? O anel de proteção contra fogo, acho que vai ser muito esse bicho aqui. É, se for pra pegar fogo, vai pegar, né? Nossa, mas nem... É, tem que subir em algum lugar, né? Nossa, não é isso? Olha, na descrição dos meus vídeos, lá tem um resuminho, uma sinopse, lá no YouTube. Eu não consigo escapar dessa porra, mano. O que? Eu rolo e tomo, rolo e tomo. Ah, cara, não. Achei que ia vir as lavas lá, velho. Pior que só ficando no pezinho dele aqui, como que eu vou saber, hein? Agora? Não. Agora? Não. Ah, acho que é agora, hein? Não. Acho que é agora. Ah, ele vomita, velho. Não. Não, não. Não é, não. 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 Ah, tá aqui, né? É melhor, não? Ah. Não. Olha essa câmera, velho. É isso? Não esperava. Não, não. Ahem. Ahem. Essa câmera, velho, essa câmera desse jogo vai fazer alguém vomitar ainda, velho. Ah, pô, legal. Pense. Mano. Oh, na moral, cara. Aí é foda, mano. Aí é foda. Ah, mano, olha isso, cara. Eu já tinha desviado, porra. A longe, mano. Fit box ridículo desse bicho, velho. Cara, vem essa merda aí. Eu já tinha desviado. Oh, legal. Ah, cara. Ah, cara. Ah! 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 As vezes você desvia Fica bem em cima do bagulho e não pega nada Vai entender Consistente essa porra Esquiva mó lerda e não pegou Chega jogo Esqueci desse golpe Tanto tempo sem vir aqui Acabei esquecendo Deixa ele fazer esse treco Não Tá, volta a ficar o menos pior Agora Caralho Não queria dar esse ataque a mais Não Ah, perdi a chance de atacar Achei que era o outro ataque Quase que eu me dei mal Ainda tem chão, né Puta, mano Poxa, velho Que roubo, mano Agora nem pegar Pega, velho Chega, velho Oi? Nossa, toda vez que ele jogou Aquela explosão lá Tinha tirado a lava já antes Caralho, agora fiquei na dúvida Nossa, mano, passando esse bosta Nossa senhora, que batalha lixo Caralho, agora Opa A música no horizonte Talvez isso É o que vai arrepender as ruas no mundo Eu dançar Em sua mente, puxá-la E trazer para casa Não está tão longe Não está tão longe Não está tão longe Vai ser uma roubalheira Descarada Pelo amor de Deus Vai, mais um pontinho A gente começa a entrar No patamar legal ali A canta na frente da legenda Sério? É, certo Se foderam então KKK Ó Opa Vou dar uma descansada Eu vou dar uma olhada lá O que tem de novidade para nós Deixa eu ir naquela estátua ali Acho que vai acontecer alguma coisa Ou não Ué Esse boss era Opcional Ah não Acho que tem caminho ali embaixo Eu acho É, tem Tem caminho sim Cara Acho que eu vou lá Voltar lá no Na galerinha lá E ver o que tem de novidade Para nós Ah Esse boss foi chato Véi Nossa senhora Estou mais stretinha até agora Caramba Caramba Pior que Só não tem muita mentira Que ia né Véi Cadê Eu acho que eu peguei um lá Que eu Não sei o que faz Que imundade A dano por 8 segundos Após a transição do umbral Menos 20% de vida Deterá após a transição Umbral Interessantinho até Esse bagulho para melhorar a lantanha Que até agora Nada né Lembrança do filhote desprezado Lembrança do filhote desprezado Pedaço de algum tipo de cordão de carne Embora o corpo do bebê rogar tenha crescido para um tamanho colossal ao longo do tempo Pô A inteligência dele não cresceu na mesma proporção E seu tremendo poder contrasta com a sua mente infantil Caramba É lógico que nem havia coisa top pra nós né Invoca uma onda explosiva de magma Faz sentido né Ser coisa de fogo Lançamento em... Lance encantos infernais com catalisador não infernal É Triste Essa arma não dá pra usar também Mas a gente podia pegar essa aqui não Porque precisa de 30 de radianos Essa aqui Esse aqui é coisa de inferno Aí tem esse machadão É que precisa de 16 de agilidade Porque assim né Falar sério O olho eu posso equipar dois Gire sua arma e lance para frente uma onda de magia radiante Que causa... Olha esse aqui parece mal legal Mas precisa de 30 de radianos Mas esse aqui eu já vou comprar mano Daqui a pouco a gente vai poder usar Peraí Será que eu posso usar dois oi? Ah então Acho que aí é quando eu aprimorar né Pô Quando aqui ó Melhorar aqui Aí vai ter Olha lá Encaixo secundário Só melhorar Treco Não Descansar de novo Pelo amor de Deus Nosso jogo é tão melhor Quanto sai do umbral né Vem Ai ai Bom gente Eu vou aproveitar aqui a deixa então Vai encerrar por aqui Tamo junto Tchau 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 Tchau